A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos aqui do canal Família Abençoada e PDA. Estamos aí com vocês para mais uma meditação da Palavra de Deus. Quero ler para os meus queridos irmãos aqui no livro de Jó 42, verso 10. Diz-se a palavra do Senhor e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó tudo quanto ele possuía antes. Amém? Palavra, né, amado? Veja aqui que o nosso Deus acrescenta para nós. Porque Deus quer o melhor para nós. Nós vemos ali, desconhecido, falando de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus muda também esse cativeiro que você está enfrentando, meu irmão. Essa luta, esse problema tão difícil que você está enfrentando, isto para Deus não é nada. Deus tem poder de mudar este cativeiro. Deus deu Jó tudo quanto Jó possuía antes em Drobo. Deus multiplicou. Deus multiplicou. Porque Deus, amado, Ele quer o melhor para nós. Jó foi aquele homem que passou aquela prova. Perdeu tudo. Perdeu os bens. Perdeu gado. Perdeu filhos. Perdeu filha. Mas uma coisa Jó não perdeu. A fé no Senhor. É esse nós também, amado. Não podemos perder a fé que nós temos no Senhor. Temos que crer que o nosso Deus existe. E Ele é galardoador daquele que vos busca. Jó padeceu, mas Jó estava com a fé, viva no Senhor, crendo no Senhor. Nenhum momento Jó pecou. Jó, amado, ele chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Mas nem assim Jó pecou contra Deus. Porque Jó era fiel a Deus. Jó era justo. Jó era temente. E Jó procurava desviar do mal. Querido irmão, fica para vossa meditação. Deus vai te dar o que você perdeu. Deus vai realizar os teus sonhos. Deus vai realizar o teu desejo. Quantas pessoas, amado, que às vezes perdeu o que tinha. Mas Deus te dá em drobo. É somente você crer. É somente você perseverar. Crendo como Jó esperou no Senhor. E ele alcançou das mãos de Deus. Porque o nosso Deus realiza sonhos. O nosso Deus, ele abre porta onde não há porta. Deus tem poder, amado. Todo poder está nas mãos dele. Isso que você está passando, minha irmã. Às vezes você chega até dizer. É um fantasma, pastor. É um gigante. Esta luta está tão travada na minha vida. Eu acho que não tem saída. Eu digo para você. Para você não tem saída. Para você não tem jeito. Mas Deus tem a solução. Você crê? Se você crê que Deus tem a solução, então não desanima. Continua esperando no Senhor. Continua sendo fiel ao Senhor. Continua orando a Deus. Esperando no Senhor. Porque o milagre acontece. Sobre a tua vida. Sobre a nossa vida. Vejam bem, querido irmão. Se Jó tivesse desanimado. Se Jó desistisse. Porque a esposa de Jó. Chegou e disse Jó. Tu ainda teme esse teu Deus, Jó? Olha a tua situação, Jó. Tu está aí como um mendigo. Tu está aí coçando, cheio de lepra. Tu está aí enferma. Esse teu Deus, Jó, não faz nada para você. Jó, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morra? E Jó disse, mulher, como uma louca você fala. O meu Deus é vivo. O meu Deus é o meu Redentor. E ele vive para sempre. Jó não desistiu. Porque Jó tinha visão de Deus. Jó viu o que ele estava passando. Mas ele acreditava que o amanhã seria melhor para ele. E nós lemos aqui agora há pouco com vocês. Que Deus mudou o cativeiro de Jó. quando Jó orava pelos seus amigos. Amém? Vamos orar? Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar a tua família. Através da oração. Eu quero te convidar, meu irmão. Quero te convidar, minha irmã. Deixar o teu afazer por um instante. E se unir a nós em oração. Vamos formar neste momento. Aquele grupo de oração. Eu vou orar por você. E você vai orar ao meu favor. Eu vou apresentar todo o grupo. Todo o canal. Nas mãos de Deus. E você também vai receber as bênçãos do Senhor. Vamos falar com Deus? Oração, move as mãos de Deus. Oração, a chave da vitória. Oração, nunca é demais. Ore a Deus. Ore com fé, crendo no milagre. Amantíssimo Deus, Pai Santo, Pai Poderoso. Eu creio, Senhor. Eu estou na tua presença em oração. Estou pedindo ao Senhor, ó Pai. A tua infinita misericórdia. Venha, ó Espírito Santo. Visitar essa pessoa agora. Que está orando comigo. Que está no amassal do pecado. Que está pedindo ao Senhor um milagre. Pedindo ao Senhor uma libertação. Pedindo ao Senhor que salva. E o Senhor salva. Porque o Senhor é o Salvador. Pai Poderoso. Intercede por essas vidas. Meu Deus. Eu creio, ó Pai. Que o Senhor mudará o cativeiro desta irmã. Mudará o cativeiro deste irmão. A partir de hoje. A partir desta oração. Esta vida não será mais a mesma. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é divino. E o Senhor é misericordioso. Para conceder vitória para esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço. E no nome do Senhor Jesus. Eu vos agradeço. Crendo no milagre. Em nome de Jesus. Fique com Deus amado. Fique na paz do Senhor. Que Deus o abençoa. Fique com Deus o abençoa. Fique benim use. Fique com Deus amado.